Agradeço muito o convite que recebi neste Dia Mundial da Paz da parte da Comissão dos Moradores e Empreendedores da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Infelizmente não posso estar presente, mas agradeço muito este interesse para as Nações Unidas e para esta equação tão importante do Dia Mundial da Paz. Foi no ano 1981 que a Assembleia Geral de Nações Unidas declarou esta data, 21 de setembro, como o Dia Internacional da Paz. E logo no ano 2001, com voto unânime da Assembleia Geral da ONU, o dia também foi desenhado como um dia universal para a não-violência e para tréguas em situações de conflito. Muito infelizmente, mais de 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não está em paz. Neste momento mesmo, no planeta, há várias guerras civis, sobretudo no Oriente Médio e em vários países da África. A situação da população coríngua em Mianmar, também conhecida como Birmânia, é uma grave preocupação. Na Península Coreana, estamos vivendo uma continuação do aumento nuclear e existe até um risco de guerra. Em muitos países do mundo, inclusive na América Latina, temos situações de violência, mesmo fora de situações de conflito, as quais matam-se inocente todos os dias. Todos juntos, temos que trabalhar para a paz. É um trabalho complexo, não é fácil. É um trabalho que requer soluções políticas sustentáveis, mas ao mesmo tempo, é um trabalho que requer uma existência para o desenvolvimento. Neste caso, para trabalhar juntos, até os objetivos de desenvolvimento sustentável e Agenda 2030, só numa situação de melhores condições de vida para todos, numa situação de desenvolvimento, vai ser mais fácil acabar com uma guerra, com uma violência, com toda situação de conflito. O tema para o Dia Mundial 2017 é Juntos para a Paz, Respeito, Segurança e Dignidade para Todos. Isto é na linha do espírito da campanha Juntos, Together, a qual chama as populações do mundo a trabalhar junto, com refugiados, com imigrados, com autodesplaçados, todos aqueles que deixaram a sua terra para procurar condições de vida melhores, estando fugindo de situações de conflito, ou de situações de pobreza, ou, em muitos casos, ambas coisas. O Dia Mundial da Paz é uma expressão da nossa ambição conjunta, dos povos e dos governos do mundo, de alcançar o mundo que todos queremos e que todos merecemos, o mundo livre da guerra, livre da violência, livre da discriminação, livre da pobreza. Existe um círculo vicioso entre a guerra e a pobreza. Existe também um círculo vicioso entre a violência e a marginalização. São os círculos viciosos que devem acabar. O Brasil sempre foi um país que abraçou a diversidade étnica, racial, religiosa. É importante, neste Dia Mundial da Paz, reiterar esta mensagem e estender esta mensagem de diversidade através do mundo, até aqueles em qualquer parte do mundo que estão sofrendo situações de guerra ou de violência, independentemente de quem sejam e de onde estejam. Agradeço novamente muito o convite recebido pela vossa comissão. Obrigado.